Hey, galerinha cênor, aqui é a Mistura Tuve Sims, estamos de volta com a T-Sins 4 e hoje nós vamos fazer a transformação em uma das gêmeas, que é a Mia, da geração rosa de Not So Berry então antes de mais nada, não se esqueçam de deixar o seu like pra me ajudar compartilhem esse vídeo com todo mundo e me sigam nas redes sociais, estão todas aqui na descrição do vídeo e ativem o sininho meus amores, esse vídeo e nos próximos não vamos ter webcam porque tá muito quente, tá extremamente quente e eu não queria passar nada no rosto, sabe? Eu queria gravar mais tranquila, então por isso que não estamos com webcam, tá bom? Então, vamos começar, tá? Vamos começar por onde? Do rosto, né? Que eu gosto muito de começar com a skin, tudo certinho pela parte de cima então vamos tirar tudo que tem aqui e vamos tirar inclusive o cabelo e tá vendo que ela tem uns pezinhos de galinha aqui, ela tem uma ruguinha aqui isso daqui veio com ela, mas a gente vai tirar isso e também eu vou trocar a sobrancelha, tá? vamos colocar primeiro uma skin que combine com esse rosto angelical e depois, amanhã nós vamos ter a transformação da irmã gêmea dela, tá? que é a Mila então não percam também e deixa eu ver eu gostei dessa skin e gostei dessa também eu gosto muito dessa skin eu uso bastante ela acho que assim fica bem bonito acho que eu vou deixar, deixa eu ver isso daqui dá uma diferenciada no nariz, né? ó, repara não só no nariz, mas aqui no cantinho também bom vou deixar essa é, vai ser essa skin já vou colocar o cílio não sei se eu coloco os cílios daqui ou se eu coloco manualmente acho que eu vou colocar manualmente e não sei eu não vou colocar mais nada daqui é, tá bom tá bom só isso agora, vamos pra sobrancelha porque eu quero trocar essa, né? que ela tá atualmente e eu vou colocar uma baixada gostaria muito que tivesse rosa eu não sei se eu vou encontrar se não tiver rosa a gente coloca em um tom mais claro, né? esse daqui é rosa só que parece que ela tá nervosa, né? deixa eu ver essa mas essa aqui não tem um tom próximo bom, poderia ser essa daqui, né? não parece exatamente que é rosa mas também não parece que é vermelha olha o jeito que fica é bem clarinho bom, por enquanto por enquanto eu vou deixar essa peraí, deixa eu ver essa aqui é que as outras parece que ela tá nervosa parece que ela tá brava eu não queria mexer no formato da sobrancelha então eu vou deixar aquela mesmo por enquanto depois se eu ver que há necessidade aí eu troco, tá? agora nós vamos pro cabelo cabelo é uma parte muito importante e muito complicada também, né? por causa da cor então eu vou ter que achar um cabelo eu não quero usar o cabelo do próprio jogo eu quero usar o cabelo que eu tenho baixado só que eu não sei se todos eu vou ter num tom bem forte de rosa, né? esse aqui eu sei que eu tenho, olha tem esse tom também que eu posso usar só que eu quero um cabelo mais comprido tem esse aqui todos nesse daqui tem esse tom de rosa, né? então seria muito bom se eu colocasse só que eu não sei vamos ver outros, vai eu vou colocando aqui a gente vai vendo qual vai ficando mais bonito aí eu deixo se vocês estiverem escutando um barulho aí no fundo, gente é porque eu sempre tô falando, né? é porque tá tendo obras aqui perto de casa então vai ficar o barulho de pedreiro, né? não tem o que fazer e eu tô meio roca hoje eu devia ter trazido água aqui pra pra fazer o vídeo mas eu acabei esquecendo porque eu tava ansiosa pra transformar a Mia tava muito ansiosa então eu acabei esquecendo de trazer água não sei que cabelo deixar sempre eu fico na dúvida na parte de cabelo mas é sempre mesmo eu não sei se você também é assim se você for assim também deixa aqui nos comentários que eu quero saber se eu não estou sozinha nessa bom, tem esse cabelo também mas ele vai ficando lilás na ponta então desses aqui eu vou ter no tom de rosa talvez mas é bem clarinho é meio rosa algodão doce, né? bom, gente eu decidi que eu vou deixar esse cabelo aqui nesse tom de rosa mesmo porque tem um pouco mais escuro, né? só que eu não acho que tá tão puxado pro rosa assim então eu vou deixar esse daqui e agora nós vamos mudar a cor dos olhos dela e eu tinha me esquecido completamente que um feiticeiro ele pode ter esses tons de olhos também igual vampiros, né? por isso que eu achei que ela era vampira que ela poderia ser metade vampira e metade sereia mas eu estava enganada porque os feiticeiros também podem ter esses olhos diferenciados aqui então eu vou colocar um tomzinho de olho rosa nela por enquanto esse que vai ficar por baixo, né? ele não vai ficar aparecendo e nós vamos colocar os cílios aí nós vamos pra maquiagem dela, tá? então cadê os cílios? vou colocar um cílios grande nela porque eu gosto bastante eu acho que fica bem bonito no sim dá um destaque bem grande deixa eu ver eu não lembro o que eu fazia tirar os cílios se eu tinha um mod deixa eu dar uma olhadinha aqui eu tinha um mod que tirava mas daí depois ele parou de funcionar acho que é isso acho que é por isso que os sims estão com os cílios do próprio jogo deixa eu tirar aqui pronto ficou melhor eu achei que esses cílios nela ficou muito sobrecarregado porque o olho dela é menor, né? então vamos colocar uns cílios assim é, ficou bom não sei se eu vou colocar algum colar tem esse colar aqui de cupcake que ele... cupcake não sorvete que ele é rosinha acho que eu vou deixar agora vamos pra maquiagem a maquiagem eu não gosto de pesar muito, né? mas como ela é da geração rosa e eu tenho esse tonzinho meio pêssego aqui só que ele... não, esse daqui é puxado pro pêssego esse é pro rosa aí eu vou diminuir um pouco pra não ficar tão forte e nós vamos deixar esse tonzinho de rosa bem leve nos olhos dela aí eu vou colocar deixa eu ver se eu coloco um olhinho de gato é, eu vou colocar porque eu vou deixar esse mesmo porque eu achei que valorizou bastante deixa eu ver esse não, vou deixar o outro porque ficou mais aparente e deu uma valorizada, né? nos olhos imagina quando eu colocar o olho que ela realmente vai ficar, né? agora nós vamos pro blush eu vou colocar esse ele tá forte só que a gente vai diminuir um pouco vou deixar assim agora nós vamos pra boca que também eu quero um tom de rosa acho que eu vou deixar esse, olha achei que ficou bonito na boca dela e é um tom de rosa, né? então vamos manter e agora nós vamos para os olhos os olhos é uma parte que eu gosto bastante porque ele dá uma mudada radical digamos assim, no sim, né? então vamos lá esse aqui é roxo tem que ser rosa aqui eu sei que tem rosa não esse aqui é mais puxado pro rosa deixa eu ver esse aqui é roxo ou talvez eu coloque o que ela usava quando eu era criança eu acho que eu tinha colocado esse quando ela era criança é, eu acho que era então eu vou deixar esse mesmo ela ficou assim, gente ela ficou linda ela ficou bem diferente, né? da mãe dela e bem diferente do pai eu não sei que ela puxou mas ela ficou linda deixa aqui nos comentários o que vocês estão achando da transformação e eu não sei se coloca alguma coisa no cabelo tipo assim não sei, eu tenho que ver a roupa dela primeiro então vamos trocar a roupa, né? que isso aqui não tá combinando com nada tá deixa eu ver rosa todas as roupas que eu colocarei nela vai ter o tom de rosa isso é muito bom pelo menos a maioria tem o tom de rosa de laranja eu dei uma sofrida na verdade todas as cores eu dei uma sofrida porque é mais difícil de você encontrar o tom não é toda a blusa que você vai encontrar que tem os outros tons então foi um pouco complicado mas o rosa acho que pra roupa vai ser mais fácil pra mim pelo menos, né gente? graças a Deus dei até essa blusinha aqui que ela tem o tom de rosa bem clarinho é um rosinha algodão doce como eu falei rosinha chiclete também não sei se eu coloco uma camisetona dela eu quero fazer um estilo dela um pouco mais delicado sabe? vamos ver se eu vou conseguir né? ah, tem essa aqui olha que bonitinha acho que eu vou deixar essa e vamos pra parte de baixo eu não sei se eu coloco calça se eu coloco short e se eu colocasse short tudo rosa mesmo acho que eu nunca coloquei uma roupa totalmente da mesma cor nos meus fins da geração acho que eu vou deixar ela toda rosa então porque eu gostei desse short achei diferente e vamos colocar um relógio ah só que o relógio tinha que ser clarinho pode ser esse dourado colocar as unhas aí nós vamos pra parte do sapato vou colocar essa unha porque ela é bem clarinha né? um ros... apesar que nem aparece né? colocar essa daqui ó e vou tirar outra porque uma tá sobre a outra pronto e agora nós vamos pro sapato e gente não tá aparecendo aqui pra gente trocar a cauda dela como que eu vou fazer pra trocar a cauda dela sendo que não tá aparecendo? e quando ela entra na água ela fica com cauda deixa aqui nos comentários o que eu devo fazer pra eu trocar a cauda dela tá? porque eu vou precisar tá preta eu queria deixar rosa eu queria deixar da cor da geração então deixa aqui nos comentários por favor caso isso já tenha acontecido com você e você tenha conseguido resolver e trocar a cor da cauda tá? bom eu vou colocar um tênis nela vou colocar esse tênis é, eu acho que combinou agora vamos pra parte formal no formal a gente vai procurar um vestido bom, gente na parte formal eu decidi que eu vou deixar esse vestido mesmo, tá? ele é bem curtinho mas eu achei ele bonito e vamos colocar o mesmo cabelo ou eu troco então eu vou ver aqui quais opções acho que pode ser esse, né? como a gente tá com roupa formal acho que esse cabelo combina agora eu vou colocar os cílios acho que eu já vou deixar a parte do rosto dela já pronto com os cílios é, a maquiagem como ela já é adolescente eu já vou poder colocar bastante acessório nela, né? então eu acho que essa parte aqui eu já vou deixar pronta vou colocar esse rosa só que eu vou diminuir um pouco o tom assim vamos colocar também o olhinho de gato e vamos colocar o blush cadê o blush? que eu quero esse e a gente dá uma diminuída pronto agora na boca eu vou colocar um outro gloss porque ele é é um gloss mesmo esse daqui rosa deixa eu ver muito forte, né? assim acho que ficou bem bonito e vamos colocar os olhos aí eu vou deixar tudo pronto a parte do rosto dela e só vou mudar o cabelo junto com vocês talvez aí eu vou mostrando tá? então ficou assim a roupa formal ah não a gente nem terminou, né? tem que colocar unha tem que colocar sapato tô me esquecendo de tudo isso então vamos colocar a unha que vai ser essa mesmo e o sapato o sapato ele não precisa ser da mesma cor da roupa, né? então pode ser esse daqui não, vai ser esse aqui bom, gente eu já fiz toda a parte aqui da transformação do rosto, tá? só que eu vi que tem uns cabelos aqui que combinam muito com o rosto dela que são os que ficam mais pra baixo todos esses ficam lindos nela então vou trocar o cabelo tá? ela não vai ter não vai usar mais esse vou colocar outro pra ela ficar com ele já, tá? olha até esse todos ficam lindos nela isso é incrível então dá pra gente usar bastante variedade de cabelo porque aqui eu tenho vários estilos, né? e todos eles tem na cor rosa eu acho que vou deixar este daqui que eu nunca usei nunca usei no Sims então vou deixar esse assim pra roupa casual, tá? e a boca dela eu também vou trocar porque tem uma boca aqui que fica linda essa daqui vou deixar no tom de rosa aí eu deixo um pouco mais clarinho olha como fica lindo muito lindo aí aqui na roupa formal eu vou trocar o cabelo também eu vou colocar um daqueles cabelos dali da parte de baixo porque vai combinar muito muito mesmo então deixa eu trocar aqui vamos escolher juntos deixa eu ver esse aqui deixa rosa não, achei muito pesado mas não ficou feio isso é incrível eu vou deixar esse a boca eu vou deixar essa mesmo aqui na parte de atlético ela ficou assim tá? eu vou trocar o cabelo também eu vou colocar algum que tenha preso aqui na parte de baixo deixa eu ver tem esse aqui, ó peraí parece que o cabelo tá todo despenteado, né? mas apesar que pra você fazer exercício seu cabelo não precisa estar maravilhoso, né? pode estar de qualquer jeito porque, né? você vai suar e tudo mais ah, tem esse aqui vou deixar esse bom, vamos trocar a roupa aí quando eu for pra próxima roupa eu mostro o restante da maquiagem, tá? deixa eu ver aqui o que eu posso pôr deixa eu ver esse daqui do próprio jogo e não tem rosa esse daqui é muito claro nossa, achei que ia ter mas não tem problema vamos procurar outra e colocar nela pra essa roupa de fazer exercícios acho que pode ser essa aqui, ó tem vários tons de rosa acho que eu vou deixar esse tom aqui vamos pra parte de baixo e eu vou colocar um short, tá? tem esse bem clarinho mas eu acho que eu vou deixar cinza combinou bastante vamos colocar a unha e eu vou colocar o relógio também o mesmo que ela tava o douradinho cadê ele? aqui porque eu achei ele delicadinho, sabe? então combinou com ela já que ela tá usando tudo rosa ficou bem legal aí na parte de sapato tem esse tênis que é rosinha e tem cano alto rosa também acho que eu vou deixar esse aí na parte de dormir deixa eu mostrar o rosto dela eu coloquei esses cílios aqui ele é mais levinho tá? como se ela tivesse sem máscara de cílios né? e coloquei essa maquiagem tá? só coloquei um blush e nada demais porque também né gente ela vai dormir então não tem que dormir maquiada pronto troquei a cor da meia falei pronto sem falar o que né? troquei a cor da meia agora vamos pra parte de cima da blusa gente eu vou colocar essa blusa ela é do próprio jogo mas eu achei que ela ficou tão bonitinha então eu vou colocar essa daqui pra poder dormir e na parte de baixo nós vamos colocar um short também tá? deixa eu ver pode ser esse branco e a meia rosa e eu vou colocar a unha também porque se eu não tirar a unha eu vou dormir né? então a gente vai colocar a unha nela que vai ser a mesma eu já devia ter colocado em toda a categoria igual eu fiz com a parte do rosto mas tá bom né? e aqui nós estamos na parte de de festa já vou colocar a unha deixa eu tirar a calça e deixa eu mostrar o rosto dela pra vocês então ela tá assim e tá com esse cabelo jogado de um lado e dividido no meio que eu achei ele muito lindo e eu não sei o que que eu coloco de verdade aqui na parte de festa deixa eu ver vamos encontrando e vestindo ela pra ver se vai ficar legal né? tem umas blusinhas super fofas aqui do jogo que tem no tom de rosa que dá pra gente usar olha esse daqui que graça vou usar vou usar muito hein? deixa eu ver se esse aqui também tem tem, tem essa ótimo ótimo bom saber que nem a gente dá uma variada né? usa o conteúdo do próprio jogo e também os baixados é pra ela sair deixa eu ver esse aqui rosa não não gostei deixa eu ver se tem outros estilos claro tem diversos né? aí é só escolher só que eu não quero nada de manga comprida porque tá calor aqui na vida real então eu fico nossa o sim vai morrer de calor com essa roupa então quando eu vou escolher a roupa por sim eu já me imagino com essa roupa entendeu? como tá calor eu penso nossa muito quente pra ela usar agora vamos encontrar uma blusinha deixa eu ver essa o tom é um rosa muito forte eu não queria tão forte assim sabe? não quero um rosa muito pink igual era o cabelo dela quando ela era criança né? mas lá eu não tinha muitas opções então por isso que eu coloquei aquele cabelo deixa eu ver esse aqui não 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 tem um tom de rosa muito bom sabe? esse daqui tem esse negócio branco mas também é muito curtinho eu não quero tão curta assim deixa eu ver essa é tem rosa é um rosa diferente né? eu não sei exatamente o tom dessa blusa porque eu não sei os nomes dos tons né? que existem todo mundo então eu não sei exatamente falar o tom que é mas eu quero um pouquinho mais claro gente eu encontrei essa blusinha aqui ela é do próprio jogo e eu acho que vai combinar muito com uma parte de baixo jeans acho que vai ficar bem legal só que eu não sei se eu coloco saia ou se eu coloco um short então a gente vai vendo aqui qual que vai ficar mais legal e qual que vai combinar bom tem essa saia que eu já gostei agora a gente tem que ver um short né? um short bonitinho jeans também porque eu quero combinar quando eu vi esse blusinha eu já pensei nossa uma parte de baixo jeans vai combinar muito ah com esse short ficou bonitinho mas se eu não me engano ele fica bugado né? os sins ficam olhando um olhando pro outro assim toda hora mas eu vou deixar ele achei bonitinho a unha eu já tinha colocado né? vamos colocar o sapato quem diria que eu ia estar usando tanto as roupas do jogo né? essa sim é a minha que está me fazendo usar gente e eu estou gostando acho que eu vou colocar esse alistar cano alto agora nós temos a roupa de banho e vamos escolher um biquíni o bom é que a maioria dos biquinis tem rosa né? só que é um rosa mais forte não esse daqui não é tanto gostei dele esse daqui é mais puxado pro pêssego né? então eu vou deixar esse esse aqui é rosa mesmo e vamos colocar as unhas olha o cabelo que ela está coloquei esse cabelo diferente nela aqui deixa eu mostrar o rosto de perto ela ficou assim com esse cabelo agora nós vamos pra parte de calor né? eu coloquei o cabelo dela preso que ficar de cabelo solto é triste mas eu fico geralmente eu fico de cabelo solto assim quando eu vou sair aí eu deixo ele solto mesmo se tiver muito calor mas em casa não dá em casa a gente tem que prender ah eu tinha visto uma glovinha que vai ficar bonitinha nela não é do jogo né? é baixada mas vai ficar muito legal cadê ela? fica mais pra aqui ó essa é rosinha e me lembra toalha de piquenique então eu vou deixar e nós vamos colocar um short posso até colocar um short preto porque tá calor e o short como a parte de cima tem tom de rosa o short não precisa ser rosa também né? igual na primeira roupa que eu fiz que eu coloquei tudo rosa mas porque eu queria deixar diferente né? das outras gerações bom já coloquei a unha nela agora nós vamos pro sapato como tá calor eu vou colocar ela de chinelo e esse short deixa eu ver se tem branco porque eu nunca vi se ele tem mais cores eu sempre uso ele preto mesmo apesar que se não tiver de outras cores ou se não combinar eu coloco um outro short ali na parte de baixo ó tem rosinha dele que bonitinho ah eu falei que não precisava combinar né? não precisava tudo ser rosa mas eu gostei muito desse short rosa então vou deixar e na parte de frio ela tá bem protegida agora a gente vai tirar né? ela não precisa ficar tão quente assim vamos colocar uma roupa que deixe ela bonita e quentinha e que não tampe tanto né? aqui tem umas blusas bem bonitinhas deixa eu ver se tem alguma rosa que eu gosto pra deixar nela né? deixa eu ver aqui isso aqui é muito forte o tom de rosa então eu não quero deixar bom gente eu vou colocar essa blusinha eu tava olhando umas blusas do próprio jogo que eu gostei também só que eu vou colocar essa daqui nela não sei ainda se com desenho ou se desenho mas o bom é que ela tem no tom de rosa né? tem essa que tem detalhe branco mas eu vou deixar essa daqui ela é inteira rosa aí nós vamos colocar a calça e eu vou colocar uma touca nela tá? deixa eu ver que calça podia ser essa só que ela é cortada no joelho né? acho que eu vou colocar essa aí a gente coloca uma bota tem essa bota aqui que é do jogo e tem uma meia rosinha ali em cima acho que eu vou deixar essa não tá bem quentinha pelo menos parece vamos colocar a unha essa aqui e vamos colocar uma touca nela tem essa daqui né? que é do próprio jogo e deixa eu ver tem essa só que eu não gosto quando a touca ela tampa o cabelo eu prefiro que a touca ela deixe com o cabelo imagina essa daqui que fofa só que ela com o cabelo por baixo ia ficar muito mais legal só que eles não fazem isso né? infelizmente só com a primeira touca que eu achei um milagre cadê a primeira touca? essa que eu achei um milagre dela ficar com o cabelo por baixo acho que eu vou deixar essa deixa eu ver aqui nessa parte não tem rosa e eu tenho mais touca só que essa daqui deixa eu ver cinza teto não eu vou deixar aquela mesma que tem pompom que é do jogo essa aqui então gente já fizemos a transformação na Mia deixa aqui nos comentários o que vocês acharam nela eu achei que ela ficou muito linda e não se esqueçam que amanhã a gente vai transformar a Mila tá? então é isso meus amores eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo até amanhã tchau tchau tchau